É, eu tenho que ganhar a Deus aqui pra pegar pra mais de novo. Pô, da mão, você me ganha? Porque você quer me puxar? Só pegar uma coisa. É muito forte. Marreca. Marreca. Vai empatar, vai empatar essa partida aí. Vai, vai empatar. Vai, vai empatar. Vai, vai empatar isso aqui. Ele tá ligando pra empatar. Dá tanto a rir, né? Vai empatar. Mas o cara perdeu. Por que eu não puxei a empatar? Tem que jogar pra melhor. Eita. Os caras falam que isso aqui é bom, né? Não tô atentando com essa bomba. E o Sala quer dizer que ele é bom. Até que ele vai mandando pro carreirão. Pô, com o pinhão aqui. Sim, pô, com o pinhão. O que mais não vale é o pinhão. Joga o pinhão, tá aí. Deixa o pinhão aí. Deixa o pinhão. 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 Se eu pudesse comer essa pedra, não podia. Porque ele vai querer pra dentro da camisa. Não, vamos. Meu Deus, rapaz. Os mestres também é, também, né? Os melhores mestres é, né, irmão? Os melhores mestres é, né, irmão? Você não é mestre do Guiabui, não é, ô, pô? Mestre do Guiabui? Quem que eu perdi, tá vendo? Guiabui. Errou, meu Deus do Guiabui. Pessoal, pra quem vai ter que perder? Brincadeiro, é que o Beto tá indo, né? Bora, bicha. Vamos lá no café do Guiabui. Vamos lá no café do Guiabui. Vamos lá no café do Guiabui. Shaolin, me ajuda aí, Shaolin. Não. Depois daí é eu, né? Eu acho que não vai dar errado pra cá. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Ele vai pagar um pedaço e vai avançar, meu. Eu acho que ajudei o cara agora, hein? Era pra ter trocado a minha. Troquei. É, rapaz. O cara ganha ainda, hein, Arlindo? Veja só. Ele que vai ganhar ainda. Brigadu, brigadu. Brigadu, brigadu. Brigadu, brigadu. Porque você ganhou? Brigadu. Brigadu, brigadu. Dinadu. Você deu mole, índio. Deu mole porque quis. Brigadu, dinadu. Eu tava mole, vale da mole. Brigadu, índio. Você é burro, índio. O jogo todo ganha pra você, hein, Zotato. Sai daí, é eu. É aí ainda? É eu. Peraí, peraí, peraí. Nós empatamos. Nós empatamos. Eu sei que vocês jogaram pela hora. Agora é minha vez. Brigadu, índio. É muito bom.